Oi, gente! Hã? Ué! É a introdução do blog das irmãs? Ai, eu falei isso, a filha daquita! Oi, joem, joem, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha costelinha barbecue! Então, eu tenho aqui uma costelinha de 2,1kg. Que eu peguei assim. E eu já limpei, já tirei aquele couro que fica aqui, uma membraninha. E o couro, porque esse daqui eu tinha comprado com couro, porque eu ia pôr na churrasqueira. Mas eu resolvi fazer barbecue no forno. Então, eu vou precisar de açúcar mascavo, vou pôr um pouco de alho em pó, alho granulado, pimenta calabresa. Esse o nome daqui é... Clorau? Não! Páprica! Páprica doce e páprica defumada. Esse daqui é cuminho e esse daqui é alho em pó. Não é alho em pó, não, esse daqui. Viu, gente? Olha, depois é esse daqui. Esse daqui é mostarda em pó. Pimenta do reino, molho inglês, um pouco de shoyu, mostarda e ketchup. Vou misturar todos no seco primeiro. Aqui eu tenho o açúcar mascavo. Eu pus uma xícara e meia, porque aqui em casa a gente gosta de comer bem adocicadinho. Mas se não, vocês põem só uma xícara de açúcar mascavo. Vou pôr um pouquinho de alho granulado. Uma colherzinha e meia. Esse eu vou pôr duas colherzinhas de alho em pó. E a colherzinha que tá usando aqui é aquela de sobremesa, né? E a gente gosta também as coisas meio picantinho, né? Então vou colocar pimenta calabresa. Duas colherzinhas. Páprica defumada. Duas colherzinhas também. Páprica picante. Vou pôr duas colherzinhas. É mais ou menos, então, uma colherzinha dessa pra um quilo? É, mais ou menos. Não é assim? Só que aqui é o cuminho. Tem gente que não gosta de cuminho. Então, se você não gosta, você põe um pouquinho ou nem põe, né? E vou pôr um pouquinho de mostarda também. Daqui eu vou pôr só uma colherzinha e meia. O sal, vou colocar bem pouquinho, porque eu já vou pôr o molho inglês e já vou pôr o shoyu. E também tem bastante tempero, nem precisa muito de sal, né? Só fiz uma colherzinha. Vou mexer. Nossa, então o cheiro gostoso, né? Esse tempero. Cheiro da índia, né? Vamos pôr pimenta-do-reino. E agora eu vou começar com os molhados aqui, né? Aqui, vamos pôr aqui, vai. Mais ou menos, assim. Tanto assim, shoyu. Meia xícara, mais ou menos? Um pouquinho menos de meia xícara, né? Vamos pôr molho inglês. Tem três colheres. Agora está na colher de sopa. É, meia xícara de mostarda. Uma xícara de ketchup. Olha, olhando assim, parece aqueles molhos barbecue que a gente compra, não parece? Olha, que já deve ser assim, né? Se cozinhar bem, acho que vira já um molho. Um molho barbecue. Ih, vou pôr a cebola porque eu não tenho cebolha. Cebolha? Eu vou pôr uma cebola grande, picadinha. Mas se você não quiser pôr cebola, pode pôr também cebola em pó. Ele precisa ser arroz, mas pode ser arroz também, né? É, parece ser arroz também. E aí, tia do joinha, como está o sabor? Parece molho barbecue. Parece molho barbecue, mas pra mim acho que ainda falta um pouquinho de açúcar. É? Experimenta aqui, põe o dedinho aqui pra você ver. Parece que não está muito doce mesmo, não. Né? Eu acho que ainda falta um pouquinho de açúcar pra mim. Mas se faltar, depois a gente põe. Eu e a Jero aqui limpamos, por isso que não está muito bonitinho, tá? A gente está meio retalhadinha assim, mas está bom, né? Agora vamos, assim, lambuzar ele. Se vocês quiserem embrulhar ele, assim, no papel alumínio, também pode. Mas eu faço assim mesmo. Tudo, assim, direto na salveira. Aí depois eu cuido com o papel alumínio. Já coloquei todo o molho aqui e agora eu estou pondo a mão na massa pra misturar bem aqui, né? E vamos deixar a parte do osso pra baixo. Aí vamos pegar um pouco dessas cebolas. Agora vamos colocar papel alumínio. Essa parte que brilha é pra ver. Então, gente, ó, eu pus agora e já vou levar pro forno. Nem fechei marinando nada. Vou pôr duas pra ficar bem garantido. Agora vamos levar pro forno e vamos esquecer um pouco dele. Demora até do Jainha? Demora umas três horas. Ou até o osso ficar, assim, saindo, né? Pra ficar bem macia. Então, se você quiser pro almoço, é bom pôr no café da manhã. Exatamente, né? Oi! E no café da tarde a gente põe pra janta. Vamos levar pro forno. Agora é só esperar. E aqui estão as receitas de joinha e reproduzido. Ficaram maravilhosos. Se você fizer uma receita minha, põe a no Instagram. Hashtag tier do joinha que eu vou lá curtir e vocês vão estar aqui também. Vamos ver. Dez horas depois. Gente, vamos ver. Ó, olha aqui. Ó, já tá molinho? Olha aqui, ó, tá entrando sozinho. Ó, tá muito molinho já. Vou deixar aqui, só dar uma engrossadinha aqui um pouco no molho. Deixa eu dar uma experimentadinha. Olha, você viu? Que molinho que tá? Agora vou experimentar. Ah, eu falei que faltou um pouquinho de açúcar. É? Uhum. Eu acho que eu vou fazer um pouquinho mais de caldinho e vou pôr aqui. Gente, achei que faltou um pouquinho mais de açúcar, então eu fiz um pouquinho mais do molho, é o mesmo molho. Só que eu vou deixar reduzir aqui. Como já tá bem molinha a carne, eu vou reduzir ele e vou passar em cima da carne já. Depois que ela estiver mais grossinha, mais reduzida. E eu pus um pouquinho só mais de açúcar aqui. Já fiz o molhinho, olha aqui, ó. Já engrossei um pouco e vou passar. E, gente, esse molhinho aqui acho que fica muito bom pra comer com outras coisas também, né, tia do joinha? É, fica assim, com o quê? Com o franguinho? Com nuggets? Porque nós provamos esse molho e, gente, ele tá igualzinho o sabor do molho barbecue do McDonald's, sabe? Então, quem quiser fazer esse molhinho, ó, pra comer com outras coisas, é super fácil de fazer, né, tia do joinha? É, é só deixar reduzido no fogo. Aí, esse daqui ainda ficou um pouquinho picante porque a gente pôs páprica picante e pus pimentinha calabresa também, né? Aí, se você não gostar de picante, não põe. Vou deixar no fogo só mais um pouquinho. E já podemos comer! Mais quantos minutinhos, tia do joinha? Vou deixar só mais uns minutinhos, dez minutinhos. Só pra mim ajeitar aqui pra nós só comer. Tcharam! Ficou pronta a costelinha, ó. Agora vamos cortar, né? E ficou bem molinho, ó. Vamos ver como está dentro. Ó, ele tá saindo do ossinho, olha aqui, ó. Tá tudo despregando. Vamos pôr no prato. Então, vamos comer esse daqui com batatinha. Batata frita. Mas pode ser também com arroz, né? Pode, uma salada, uma batatinha, assim, ó. Fica divino. E essa batatinha aqui, gente, olha, ela foi feita na air fryer. Não vai óleo. Com bastante temperinho. Se vocês quiserem a receita, comentem aqui abaixo que a tia do joinha grava pra vocês. É muito boa, ó, essa batatinha. Agora chegou a hora boa. Vamos experimentar. Ó, olha aqui, gente, ó. Quem gosta de carne bem molinha, vou levantar aqui pra vocês verem. Olha o ossinho. Ó. Nossa, desligou certinho. Aí só vai ficar carlinha, tá? Muito bom, ó. Vou comer com a mão. E esse molhinho aqui, ó, você pode passar batata. E aí, nota 10 ou joinha? Nota 10. E um super beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau.